A mágoa de boiadeiro A mágoa de boiadeiro Mas hoje em dia O tempo é muito diferente Com progresso nossa gente E sequer faz um milhão Que entre outros Foi grande, foi abelido Pois que já fazemos Os melhores brasileiros Veio ao saltar E reverendo a terra A mocinha da caneta Acertando uma flor Por tudo isso Que eu amei Fui com gesso E a marcha do progresso É a minha conta e dor Cada java E eu vejo carregada Desportando a morada E a pé do coração E quando olha E a praia lembrada E tristeza Não está Tá já me chorando É a minha conta e dor É a minha conta e dor E a minha conta e dor E a minha conta e dor , E a minha conta e dor Amém. 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 Amém.